Hoje estamos aqui para celebrar mais um sonho que está prestes a se tornar real. A Marinalda foi a nossa contemplada do terceiro prêmio e está levando para casa uma moto no valor de 10 mil reais. Ela que sempre acreditou no Super Vale está prestes a ver o seu sonho se tornar uma realidade. Esse prêmio é a prova viva de que a sorte pode sorrir para quem acredita no Super Vale. Eu estou aqui com a Marinalda que sempre acreditou no Super Vale e agora está levando aqui o prêmio no valor de 10 mil reais. E eu quero começar te perguntando o que é que passou na sua cabeça quando você descobriu que tinha sido contemplada? Isso? Não acreditei, achei que era trote, gozação, são muitos anos de compra de Super Vale. Estava na casa da irmã, aí o telefone começou a tocar, a Terezinha começou a insistir e eu falava assim, depois eu respondo ela, depois eu ligo para ela. Foi até que a insistência foi demais, acabei visualizando o celular e descobri que era ganhadora, ainda perguntei, é sério? Aí, enquanto falaram que era sério, foi só alegria, fui para a casa da mãe e já corri e contei para ela, ela se está de brincadeira, é muito sério. E isso só vem para provar que ser insistente vale a pena. Esse valor de 10 mil reais, esse prêmio, vem para realizar um sonho que você tinha há muito tempo, né? É, há tempos que pesquiso, olho se entra no orçamento, não, e agora, juntando com mais um pouco, vou realizar o sonho da troca do meu carro. E se não fosse o Super Vale, quando é que esse sonho poderia se tornar real? Acredito que só com o meu salário ia demorar bastante. Como é que foi o apoio dos filhos? Lucas, sempre cobrando, mãe, você gasta demais com o Super Vale, montou a caixinha. Agora, a minha pergunta é para o Lucas, o filho da Marinalda. Ô, Lucas, agora que você viu que sua mãe foi contemplada, o que você acha disso tudo? É para ela continuar comprando? É para ela parar? Você vai comprar? Não vai? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Ah, não, ela pode continuar comprando. Agora até eu compro toda semana. Ah, e você? Me fala um pouquinho sobre isso. Você apoia sua mãe agora? Apoio. Sempre apoiei. Tá vendo só, gente? O Super Vale dá resultado, é só acreditar? Isso, só acreditar e comprar toda semana. Deixa uma mensagem para as pessoas que compram o Super Vale, mas às vezes não acreditam que vai ganhar. O que você diria? Uma mensagem de incentivo para essas pessoas. Seja insistente, compre toda semana. Uma hora a sorte bate na sua porta. A fé e a esperança tiveram um papel fundamental para que Marinalda ganhasse esse prêmio. 10 mil reais. Agora, com o checão na mão, chegou o melhor momento. Comemorar! E eu estou aqui com a Terezinha Pequente, da Marinalda. E eu quero saber, Terezinha, quantos títulos premiados você já entregou? É, é o primeiro de muitos. O que quiser comprar com você? Como é que faz? É, eu moro aqui na rua S. Lacerda de Amorim, número 23. É só me chamar, se eu não te ver aqui, é só me chamar aqui, que eu moro aqui do lado. E eu estou aqui para poder atender. Chama só para comprar com você, que você é Pequente? Vem comprar comigo, que agora eu sou Pequente também. Aí, muito bem! Olha só, no próximo domingão, você pode levar uma Ford Ranger novinha. Novinha, olha só! Super Vale de Independência! Vem com uma Ford Ranger novinha no quarto sorteio! E tem mais prêmios! Três iPhones 15 e 28 prêmios em dinheiro no Super Giro! Tudo isso com dupla chance de concorrer! Adquira o seu título nos pontos de venda pelo site ou baixe o aplicativo Super Vale! Mas não perca a chance de ter uma picape Ford Ranger zero quilômetro! Ford Ranger, três iPhones e muito dinheiro só com o Super Vale!